Falando aqui da cidade de Cáceres, onde está acontecendo o primeiro dia da reunião do Consune, o Conselho Universitário da Unemate, aonde na pauta será votado a implantação do curso Temporão de Direito no campus da Unemate Nova Xabantina. Prefeito Cebola participando desta reunião, acompanhando aqui de perto esta ação e fala à TV Cidade e ao site NXI. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Pois é, estamos aqui, Nenê, eu, você, a Cádia, acompanhando a reunião do Conselho, onde eles estão discutindo a pauta e nessa pauta está em minso a votação da criação do curso de Direito lá em Nova Xabantina. Estamos avançando, estamos felizes. A nossa pauta, ela verdadeiramente vai ser discutida e debatida na primeira hora de amanhã, terça-feira, e nós estaremos aqui de pronto, de novo aqui no Consune, exatamente para fazer a defesa oral desse curso lá em Nova Xabantina.